Música 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 E aí Música Música Doamne viții de-a pământ Toți ai călcă-n jurământ Mai viții când mai iubi Și-ai plecat mai părăsit Música 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 Não sei de mim, não ouço. Apoi, não sei de mim, não sei de mim, não sei de mim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?